Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som E a gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E vamos namorar, curtir com você E vamos lá E vamos lá Tchau